Tive um funcionário, toda segunda-feira, sessão de testemunha, ele tá lá todas as segundas-feiras atendendo, dando atendimento. Mas qual era o motivo da revolta? Não sei porque eu não tava lá fora da empresa. Eu explico, eu explico o motivo. Eu explico. Mas não é atrapalhando um técnico de trabalhar que vai resolver o problema. Mas ninguém quer atrapalhar. Por exemplo, eu não sei que o Júlio, quando ele assuntou, eu não liguei pra você. Nós somos parceiros. Júlio, estou aqui aberta ao diálogo. Nós somos parceiros. Aqui, porque aqui nós temos o setor financeiro, o setor de contrato, o setor de comercialização. Se você tiver uma dúvida na área financeira, eu chamo o menino financeiro. O Júlio, presidente da associação atual, ele quer saber onde foi baseado esse valor de prestação. Ele vai pegar a planilha e vai explicar tudo pra ele. Ah, não, Maria, eu quero saber como é que vocês fizeram esse contrato, que validade tem esse contrato. Vamos chamar a menina do jurídico. Ela vai explicar todo o conteúdo desse contrato para o Júlio. Do mesmo jeito que nós fizemos com a Genéz e a Número dele. Eu queria falar só pra uma questão. Sim. Eu acho que o que está gerando indignação, senhor secretário, é que usa a população para fazer palco, para fazer discurso político. Depois, a Vila Zumbi se tornou uma vitrine para o governo do Paraná, no Canal 9, em tudo que é lugar, na internet. No Jornal do Estado. Dizendo um tipo de coisa. Nós estivemos lá, eu estive junto com o Greca. O Greca mostrou, nós vamos fazer isso aqui. O projeto, eu vi. Eu tenho fotografia. Eu tenho fotografia com o Greca. O povo é testemunha de todo esse discurso. Depois, dizem que por tais razões, o cálculo financeiro foi outro e o técnico vai explicar. Mas, gente, o povo não pode ser usado assim. Porque, inclusive... O povo tem indignidade, então não fica usando o povo em discurso. O Greca, no dia do lançamento do nosso projeto, em discurso lá, numa solenidade, ele chegou a falar uma besteira. Desculpa usar esse termo, mas ele disse que ia fazer a Transzumbiniana, que era uma rodovia ao redor da Vila Zumbi. Fora a estrada de ligação. Promete-se tanta coisa e depois o povo tem que assinar outra coisa. Isso que é triste. Então, isso que gera indignação quando o povo faz esse tipo de manifestação. Muito enganado, né? Inclusive, essa de 40 reais, tem o professor Moreira, ficou com uma cópia de internet da Coapar, época do Romanelli, prometendo 40 reais e com 72 meses. Está escrito. Isso o povo acreditou, porque está no papel. Agora, depois, não é 40, é 65. Aí, o turma começaram a reclamar com razão. Quantos anos depois, Sotoshiro? Era 40 reais naquela época. Era 20% do salário mínimo da época. Mas a realidade não é essa. Nós temos várias atas, eu posso trazer cópia para o senhor, onde diz que a prestação não podia ultrapassar 20% do salário mínimo. Eu tenho atas de fundação desse projeto. Mas a infração não teve. Eu quero passar para vocês, eu faço questão. Os últimos 3, 4 anos, quantos por cento de inflação? Então, 20% do salário naquela época, era 36 reais 20% do salário mínimo. Na época que começou o projeto, onde se dizia, não ultrapassar 40 reais. Mas se fosse 20 agora, quanto é? Quanto que hoje é o salário mínimo? Parece que é... 500 reais. 510. 500 reais. 500 reais. 10% de 500 é 50. E 20% é 105. E em quantos meses está sendo cobrado? Em quantos meses, hoje? Lá dizia, na ata, que seria implantado o programa que fosse possível. Nós temos vários programas. Nós temos programa do Casa da Família, que é 300 meses. Nós temos programa de 72 meses. Nós temos programa de 240 meses. Eu não trabalhava aqui na época. Eu tenho as atas, o que está escrito. É o que eu falei para o financeiro na época que foi tratar os contratos. Gente, vocês não podem sair da ata. Porque ata é registro que vale com lei. Mas o discurso é outro. Nós temos as atas, eu te passo. Existe o seguinte. O povão não lê ata. O povão lê aquele discurso que o chefe faz. É mais o Tribunal de Contas. O que ela está explicando aqui é o seguinte. O Tribunal de Contas do Estado lê ata. Espera aí um pouquinho. O que ela está explicando aqui é o seguinte. Que você tem um X percentual do salário mínimo. E você tem dois ou três planos. Não sei, pelo que ela falou, dois ou três planos. Nós temos vários planos. Nós temos 15 anos. Mas então, pode ser que o camarada no discurso fala do plano mais barato. Nós temos de tal programa, não o programa. Não. Fala do plano mais barato. Quer dizer, agora, quando o sujeito vai optar, ele tem que saber o que vai optar. Não, acho que ela não tem essa opção. Ela não tem essa opção. Então, você trabalha. Não, eu digo, teve sim, sim. É, teria.